E é frio no Rio Grande do Sul, rapaz! O inverno chegou guasqueando, rebentaços e minuando. A lavoura de arroz. Mas é gelado, mano. Boa, pessoal! Quatro graus. A função térmica é de três graus. Domingo, também eu ia cortar cana. Sacrifício, isso, Diego. Pra mim, não. Pensa num homem que tá parceiro, pessoal. De ter os animais em casa, pra poder, pra precisar, ter que sair pra buscar comida. Isso é benção, pessoal. A gente tem força no braço, tem coragem e disposição. Então, não importa o tamanho do passo. Não importa, pequeno ou grande. Deixe que ele seja pra frente, pessoal. Deixe que ele seja pra frente, pessoal. Deixe que ele siga pra frente. Não importa, né? Eu quis gravar aquele vídeo ali. Pra iniciar o vídeo, né? Mas dizer pra vocês, pessoal. Aquilo que eu falei realmente é o que eu penso. Né, pessoal? Pra mim é uma alegria estar aqui. É frio pra caramba. Em alguns lugares, alguns pontos específicos. Assim, bateu uma giadinha. Caiu uma giadinha. Vou mostrar pra vocês. Aqui na cana aqui, ó. Tem um pouco de giada aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. É, mas não foi um troço bruto, né? Tanto que tá 4 graus só. E sensação térmica de 3, né? Que nem eu botei aí na foto. Vou botar de novo aqui. Fotinha, temperatura. Foi o horário que eu saí de casa. 6 e 23 ali. 6 e 27. Uma coisa. Tá aqui, pessoal. Agora já não lembro. Mas tá aqui o horário aí também. E a data de hoje eu não sei. Sei que é domingo. Então toma aí, pessoal. E é isso que eu falei. É o que eu penso, né? Não importa o tamanho do passo. Desde que ele seja pra frente, né, pessoal? E agradecer por ter força. E eu fico pensando assim, né? Que coisa mais boa ter as vacas em casa, né? É... Tem que vir buscar comida. Mas eu tenho que vir buscar comida. Porque nós temos um animal em casa pra tratar, né? Animais ali que dão sustento pra nossa família, né, pessoal? Que é o nosso negócio. E é o que a gente gosta de fazer, né? Então, pessoal. Eu vou cortar essa cana. Porque hoje nós vamos receber uma visita aí. Uma visita aí até do parceiro do canal. Que patrocinou o canal, né? O nosso aí, né? O parceiro. Vou deixar aqui, ó. Também o cardzinho. Se quiser entrar em contato com ele aí. Pra tá adquirindo ou uma bicicleta mesmo, né? Esportiva aí. Ou pra passear, lazer. Ou até peças e acessórios, né, pessoal? É aqui, ó. O ponto bike em Cachoeira do Sul. Tá, pessoal? Então... Vamos gravar o nosso dia hoje. Vamos ver o que vai ser. Hoje nós vamos... O almoço vai ser uma galinha caipira. Aquelas galinhas que vocês veem lá no nosso galpão, lá gritando. Aquelas... Eu conheço por polaca, mas é pescoço pelado, né? Que o pessoal fala. Então, vou cortar a cana aí. Tá a cana, coisa mais linda do mundo. Pronto. Vou mostrar o geado pra vocês. Um metro a cá. Que eu tenho que ir pra casa aí. Aí, pessoal. Esses pontinhos brancos aí, ó. É o gelinho que deu, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Foi bem fraquinho. Ó. Foi bem fraquinho, mas teve, tá? Mas teve. Aí. Esses pontos aí. Mais brancos. Ali assim também. E aqui assim também. Bem pouco. Achei meio estranho. Aqui tem um que tem bastante. Ó. Vamos. Não vai focar a trem. Aí, ó. O gelo. Tchau. 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 Pessoal, então tá aí uma carguinha de cana, é pra durar aí pessoal, três servidas, né, agora de manhã, de tarde e amanhã de manhã, e amanhã tem que buscar mais uma carga daí. Ah, geralmente eu levo pra quatro servidas, mas hoje eu tô com um pouco de pressa, já tô atrasado, já é oito e pouco, e eu demoro cinquenta minutos pra chegar em casa, então eu tenho que me agilizar, então amanhã segunda-feira eu busco outra carga, então bora pra casa. E aí pessoal, então já cheguei, já moí, as vacas já tão comendo aí, já tão tudo comendo, essa aqui é pré-parto, essa aqui é pré-parto, essa é a Mercedes, tá dando leite, essa é a vaca de Crianova, as vacas, essa aqui de Crianova, essa já tá dando leite há um tempo, essa é a Mumu dando leite e outra no pré-parto. Invasão rural. O pessoal viajou 20 graus abaixo de zero, ó, pra vim pra São Antônio. Olha aí pessoal, o cafezinho aí, ó. E tá bem bom. Tá bom? Tá ótimo o cafezinho. Ó o beijinho aí, ó. Olha aí, ó. Que Deus abençoe essa mesa. Que Deus abençoe essa mesa que sempre tem, pra nós todos. Amém. Aquele quer me matar. Mentira. Quer me matar, porque é as galinhas dos ovos dela. Mas aí, ó, bem gordinha aí, ó. Esperando vocês com bastante carinho amanhã pra passar o dia aí com a gente. Eu acho engraçado, né? Capinar ninguém quer, né? Mas levar mandioca vocês querem, né? É, é pra cachoeira. Vender lá ainda pra roubar mandioca no teia dos outros. Ah, vai lá de cachoeira aí, arrancar um pé de macaxeira aí, ó. Se vocês conhecem a macaxeira, ela tá uma mandioca. Mas aqui é a Ipim. E essa é a Tafo. Arranca aí, Tia Márcia. Vamos lá. Opa, op, fui, fui. Ah, né, porcaria. Eu vou falar que ela não arrancou nada. Vai aí, Cô, arranca aí. Oi, pessoal. Temos aí no Domingão aí. E viemos aqui dar uma voltinha e aproveitar e mostrar pra vocês como é que tá a nossa Azeveim. Como eu falei nos vídeos anterior, ele tava entanguido por conta do calor, né? Porque a Azeveim é a veia do inverno. Precisa de frio. É baixo de 15, 12 graus pra funcionar. E olha aí, ó. O frio chegou e ele se destapou, ó. Olha aí, ó. Se quisesse trabalhar com rotacionado, já poderia botar a pastoreia. Mas como é uma área muito pequena, a gente tem muito bicho, então nós vamos optar por deixar crescer mais pra tá cortando e levando pras vacas no coxo. Pega lá pra te ver. Não precisa ter rodinha? Não precisa ter aquelas rodinhas atrás? Não precisa? Bozina aí, Otávio. Viu que tem buzina, Pia? Olha aí. Aperta. Fala que nem o tio te acordou hoje. Que legal! Quer experimentar o presente? Uhum. Eu também ganhei um presente. Meu Deus! Olha aqui. Opa! Que legal! Essa aqui, deve que tu consegue andar. Lembra que eu falei que a gente ia prestar? Será? Vai lá. Não, não. Mas não sei. Agora, olha só. Aqui, ó, pessoal. O Ponto Bike, ó. Os parceiros do canal aí nos trouxeram esses presentes aí. Pra nós estar... E só que assim, ó. A gente tem um desafio. E eu peço pra que todo mundo aí acompanhe nossos próximos vídeos. Eu só posso continuar com essa bicicleta se eu perder quantos quilos mesmo? Uns 20 quilos. Uns 20 quilos. Então, tá feito o desafio. Consegui colocar a camisa que eu tirei. Viu? Tem uma camiseta ali que eu tenho que colocar. É. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Esse é o desafio. Daí, vocês devem perguntar. Mas como? Tu disse que tu trabalha muito e não tem tempo, pessoal. Eu preciso achar um tempo pra minha saúde, pra que eu possa continuar fazendo, desenvolvendo o serviço que eu faço aqui com... Melhor, né? Com... Vocês veem eu gravando os vídeos. Eu subo uma lombinha, eu fico assulhado, né? Eu tô fora de peso, obviamente. Só que eu tenho que trabalhar. Mas eu preciso cuidar da minha saúde pra que as nossas vacas dêem mais leite. Pra que a gente consiga fazer o serviço aí. Tá? Então, agradecer aqui o parceiro do canal aqui, ó. Quem quiser aí, ó. Tá aqui, ó. Aqui do ladinho do vídeo aqui. E lá também tem na descrição ali. Tem Facebook, tem Instagram. Vai tá tudo aqui embaixo, pessoal. Quer visitar a loja ali? Tem um acessório. O que temos lá? Roupa. Roupa. Tem tudo, pessoal. Que nem eu falei no início do vídeo aí. Pra quem quer fazer uma coisa profissional, tem bicicleta de tudo quanto é preço. Motor também, pessoal, pra bicicleta. Então, tô aqui, ó. Só entrar em contato. Cachoeiro do Sul, ponto bike. Tá, pessoal? Não. Ai, já vai dar prejuízo. Eu tenho que vender as bicicletas pra arrumar o carro. e aí, ó. Legenda Adriana Zanotto